Gente, eu vou falar sobre um assunto agora que eu preciso que você tenha muita calma, tá, pro que eu vou dizer. Eu até chamei a Lia Bock aqui pra falar junto comigo sobre essa história, Lia, porque a gente precisa ter muito cuidado com esse título agora dessa história, né? Muito. Então assim, um pesquisador, na verdade um grupo de pesquisadores, né, dos Estados Unidos, de Boston, chegou à conclusão que pequenas doses de álcool diariamente podem fazer bem pra gente. Mas calma, que Lia Bock vai explicar que não é pra gente sair bebendo por aí o tempo todo. Tem tanto mais nessa história que na verdade não é nada disso. Na verdade é tipo festa junina, é mentira! É isso, mas não é muito isso, né? O que eles descobriram, e é super interessante, porque tem uns anos que a gente tem visto já muitas pesquisas falando que uma pequena quantidade de álcool faz bem pra saúde. Uma dose de vinho, uma... Eu sempre ouvi isso. Toma um cálice de vinho por dia. Porque as pesquisas indicam isso, mas eles não conseguiam comprovar por que exatamente no corpo. Sempre achavam que era alguma coisa no sangue, enzimática e tal. Esse grupo de pesquisadores aí de Massachusetts foi atrás da história, fez uma pesquisa com milhares de pessoas e chegou à conclusão que a questão não está no sangue, não está no metabolismo. Está no cérebro. Então, é o efeito do álcool no cérebro que faz com que as pessoas tenham menos ataque cardíaco e AVC. E que efeito é esse? Não faço ideia. Relaxamento. Ah, ou seja, não necessariamente você precisa relaxar com álcool. Exato. E essa é a ressalva que eles fazem com a pesquisa, porque eles falam assim, gente, a gente não está dizendo pra vocês consumirem álcool todos os dias. Inclusive porque a pesquisa também comprovou que o consumo de uma ou duas doses de álcool por dia aumenta o risco de câncer. Ou seja, é aquela história que a gente precisa realmente explicar com todas essas ressalvas, galera, porque senão todo mundo vai entender errado, entendeu? Então, o que a pesquisa indica é relaxe mais, é basicamente isso, né, Lia? Exatamente. Fique mais relaxado, só que assim, procure esse relaxamento do jeito que for mais conveniente pra você. O álcool pode ser um caminho, mas não é o melhor deles, certamente. Eles dizem isso, eles falam isso, eles falam assim, o álcool faz isso, mas ele não é o melhor caminho. Inclusive o próprio pesquisador, o líder aí da pesquisa, que é o doutor Ahmed Tawakol, ele fala, tente a meditação, aumentar a quantidade de exercício físico, que são coisas que também diminuem o estresse e fazem esse efeito no cérebro, deixando a pessoa mais relaxada, né? Sim. E aí pensando em relaxamento, na verdade, é diferente pra cada pessoa, né? Mas o importante é você manter a ansiedade sobre controle. Eles viram nessa pesquisa que principalmente as pessoas ansiosas tinham um efeito muito benéfico do álcool. Por quê? Essas pessoas estão sempre aceleradas, estão sempre querendo fazer, pensar, antecipando quando elas bebem. Pesavam no freio. Dá, pesavam no freio e relaxavam. E aí quando a gente pega os dados da Organização Mundial da Saúde, né, Lia? A gente tá falando de um Brasil com... Cara, o número é muito impressionante, assim, 9% de ansiosos, ou seja, 18 milhões, até mais, quase 19 milhões de pessoas que sofrem com ansiedade aqui no Brasil. Isso é muito alarmante. É o país com mais gente ansiosa do mundo. É praticamente uma pessoa sofrendo de ansiedade a cada 10 que a gente encontra, né? E a gente tá falando aí de todo mundo, tá? De idosos, de crianças. Então, se você olhar, fizer um recorte só da população adulta, tal da população economicamente ativa, a porcentagem é muito maior. Então, a gente tá falando de uma necessidade urgente de relaxar. Exato. Mas a gente pode relaxar como, Lia? A gente pode relaxar meditando, a gente pode relaxar fazendo um monte de coisas, né? Não só bebendo, né? Exato. E a verdade, o que eles estão dizendo na pesquisa é, não faça bebendo, né? Que a bebida não é a resposta. Pra todas essas pesquisas antigas que eles, que falaram, o álcool pode fazer bem, elas, na verdade, não estão falando sobre o álcool, mas sobre o efeito do álcool que pode vir com outras coisas e aí a gente tem que lembrar que o álcool faz mal. E a gente nunca tinha feito essa associação antes, direta, né? Do relaxamento com a questão desse tal, desse benefício. Então, agora, deixando isso muito claro, a gente consegue, de novo, trazer todas essas ressalvas, trazer todos esses dados e, inclusive, olhando aqui pra dentro. Porque a gente também tem mania, muitas vezes, de importar pesquisa e colocar simplesmente na nossa realidade que é completamente diferente de outros países. Quando a gente olha, por exemplo, pra essas questões de ansiedade, isso já mostra que a gente vive uma epidemia muito grande de ansiedade no mundo inteiro, mas no Brasil ela é bastante grave. E quando a gente olha pro mundo, os dados também da Organização Pan-Americana de Saúde, né? Que é ligada à Organização Mundial da Saúde também, mostram que mais de 5% de todas as mortes do mundo, 5%, são ligadas ao uso excessivo de álcool. A cada 20 pessoas, uma morre por problemas ligados a isso. Então, não dá pra gente vir aqui e falar assim, beba, vamos relaxar. Não é por aí, gente. Acho que beber socialmente tá tudo bem, pra quem gosta de tomar um drink, um negocinho no fim de semana ali e tal, mas não é, tá? A gente não tá falando pra você beber todo dia. Continua valendo aquela última pesquisa que saiu de que o melhor álcool é não álcool. Ainda tá valendo essa, apesar de que o álcool tem esse efeito positivo. Agora, tem uma coisa que vale falar também, que é assim, muito álcool é muito pior do que sem álcool e do que pouco álcool. Isso também é válido. Na pesquisa, eles mostraram que quem consome muito álcool perde esse efeito do relaxamento e acaba ficando mais ansioso, mais estressado, tem mais câncer, mais ataque cardíaco, é totalmente ruim. É, gente. A minha mãe tem uma frase que eu acho que é maravilhosa ali, que eu sempre ouvi ela falar desde que eu era criança e que eu acho que vale pra tudo na vida. Ela fala tudo que excede e fede. Então, assim, vamos ter bom senso pra tudo que a gente for fazer. Inclusive, consumo de álcool e consumo de tudo que a gente for fazer. Até exercício físico que você falou. Se fizer demais, você se machuca. Então, a gente tem que tomar realmente cuidado com tudo, né? Então, é isso, Liazinha. Obrigado, viu? Obrigada. Estamos aí. Valeu, gente. Eu não sei...